Três formas práticas para você sair da zona de conforto. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast de iluminação diária número 85. Eu fiz recentemente um post no Instagram do Sobre Budismo com uma imagem com vários círculos e mostrando cada círculo o que significa. Então começa de um interno que é a zona de conforto, que é uma área verde, e a próxima área já fica amarela, que é uma zona de medo quando você sai da sua zona de conforto. E aí tem outras áreas, né? E a quarta área, o quarto círculo, ele é o local quando você atinge o que você quer. Mas para chegar lá você tem que passar por várias etapas. Antes da gente começar, gostaria de deixar um recado bem rápido. Se você quer receber citações e conteúdos diários para você lidar com raiva, emoções, mente acelerada, ansiedade, é só você clicar aqui no link da descrição. Então vamos lá. Eu pesquisei aqui três formas e que eu percebo que para mim também funciona para a gente sair, né? Formas práticas para a gente sair da nossa zona de conforto. Não é simples sair da zona de conforto. Por quê? Porque vai te deixar desconfortável. Você vai do conforto para o desconforto. Mas é nessa dificuldade, é nesse desconforto que a gente cresce como ser humano. Se a gente ficar só no nosso cantinho, no nosso quarto, vendo série a vida inteira, a gente não vai saber lidar com as coisas. Então a gente está na nossa zona quentinha, mas nada acontece nesse lugar. Nada evolui quando a gente está nesse lugar. Então qual que é a primeira coisa? A primeira sugestão que eu te dou para você sair da zona de conforto de forma prática é você se desafiar a fazer algo que você nunca fez. Por exemplo, eu tenho uma coisa comigo. Sempre que eu vou comer em algum lugar, e esse é um local, ou pode ser que eu já fui ou que eu nunca fui, eu sempre me proponho a comer algo novo que eu nunca comi na minha vida. Então, às vezes eu procuro, principalmente se eu já fui nesse lugar, eu vou lá, olho o cardápio e procuro uma coisa que eu nunca comi, não importa o que seja. Por quê? Porque eu entendo comigo que é dessa forma que eu vou conhecer coisas novas, que eu vou descobrir coisas que eu não sei que existem, que eu não sei quais as sensações, qual a experiência que eu vou ter. E isso vai aumentar a minha capacidade de conhecimento, de experiência, porque eu vou me colocar num local que eu não estou. E isso vai abrir, vai ampliar a minha consciência, a minha mente e as minhas experiências. Então, faça algo que você nunca fez antes. Se proponha a fazer de vez em quando. Ah, eu nunca fui em um tal lugar. Ah, eu nunca passei por uma rua X ou Y. Porque a gente está acostumado a fazer uma coisa sempre do mesmo jeito para a gente economizar energia. O nosso cérebro é feito para isso. Você quer ficar na sua zona de conforto para economizar energia, para você sobreviver. Então, o cérebro quer que a gente sobreviva. E ele gasta o mínimo de energia possível. Então, por isso que a gente sempre passa pelo mesmo lugar, a gente sempre faz as mesmas coisas do mesmo jeito, para economizar energia. Então, essa é a primeira dica. Faça, se desafie a fazer algo que você nunca fez antes. Isso é importante. A segunda dica. Se desafie a compartilhar a sua opinião. Hoje, nas redes sociais, é fácil fazer isso, né? Quais são os objetivos desses passos, que eu estou nesses três passos? É te colocar em algo desconfortável. Te colocar em uma zona desconfortável, porque é isso que vai te fazer crescer. Então, desafie-se a compartilhar a sua opinião. Às vezes, pelo Facebook ou pelo Instagram, eu tenho um posicionamento sobre determinado assunto. Isso gera desconforto. Por quê? A gente não sabe o que as pessoas vão pensar. A gente não sabe como aquele assunto vai... O que as pessoas vão pensar sobre isso. O que as pessoas vão pensar sobre você, sobre a sua opinião sobre esse assunto. Isso vai tirar da zona de conforto. E vai te posicionar também em relação às pessoas à sua volta. Então, elas vão saber o que você acredita, o que você não acredita. E isso faz você evoluir também, alcançar as coisas que você quer. Porque você vai tirar do seu caminho, de uma forma natural, quem não está alinhado com o que você acredita e vai atrair as pessoas que você acredita. Então, é uma coisa legal para você fazer. E a terceira dica prática é para você se desafiar a encarar algum medo seu. Algum medo que você tenha. Por exemplo, eu lembro que eu tinha um chefe. E quando eu tinha que lidar com alguma coisa que eu sabia que ele ia ficar bravo ou poderia gerar até uma demissão, por exemplo. Não que eu tenha feito nada grave, mas... Enfim, eu não vou entrar em detalhes. Pode ser que... O que que acontecia comigo, no geral? Eu ficava morrendo de medo de falar com ele porque eu achava que ele ia pegar no meu pé pelo que eu fiz. Aí, eu ficava remoendo aquilo por alguns dias. Aí, eu cansava daquilo, tomava coragem e ia falar com ele. Falava, olha, aconteceu isso, eu fiz... Mas eu achei que você ia ficar chateado por isso ou aquilo. Ou eu não falava também e ele não falava nada. Ou seja, eu sofria por antecipação, sofria à toa. E quando eu falava com ele, ele... Não, Léo, não tem nada a ver com isso. E aí, a gente seguia. Então, em alguns momentos, aconteciam essas coisas. Eu morria de medo de ter feito uma ação que... Pode ser que meu chefe, na época, quando eu trabalhava, né? Para outras pessoas, que ele ia achar ruim. Mas aí, não acontecia. E eu percebia que eu sofri à toa. Então, geralmente, a gente tem muitos medos de coisas que a gente criou, que ainda não existiu. Isso aí é ansiedade. A gente cria um monte de coisa na nossa cabeça de algo que nem aconteceu. E a gente sofre por isso, fica morrendo de medo. E quando a gente percebe aquilo, não vai acontecer nada. E não aconteceu nada. Isso é 95% das vezes. Isso acontece. Então, se desafia a essas três coisas. Esse último é se desafiar a encarar algum dos seus medos. Se seu chefe é seu medo, alguém da sua família. Para te colocar na zona de desconforto. Para quê? Para você evoluir. Para você chegar onde você quer. Então, geralmente, quem está aqui ouvindo o podcast, tem três coisas que quer aprender a lidar. Raiva, que é uma coisa que muitas pessoas têm muita dificuldade em lidar. Mente acelerada, também. Está cheio de coisa na cabeça. Não dá um sossego. Você quase pira de tanta coisa e tanto pensamento acelerado. E ansiedade, que é viver com a cabeça no futuro. As coisas nem aconteceu e você já está criando um monte de história na sua cabeça, achando que as coisas vão dar errado. E aí, você pode... Se você quiser ser uma pessoa que sabe lidar com suas emoções, tem uma mente calma, tranquila. E tem uma mente presente no agora. Não está pensando no futuro, não está ansiosa. Se você quer chegar lá, você precisa se colocar na sua zona de desconforto. Você precisa evoluir, dar alguns passos fora da sua zona de conforto. E aí, recapitulando esses três itens, de forma prática, se você executar isso, você vai caminhar em direção a uma pessoa que sabe lidar com as suas emoções, sabe lidar com a raiva. Tem uma mente calma, tem uma mente presente, não é uma pessoa ansiosa. Então, primeiro, você tem que se desafiar a fazer algo que você nunca fez. Por exemplo, você pode fazer uma meditação. Você pode começar a se propor a meditar. Você pode começar a se propor a entender a sua mente. Você pode se propor a fazer várias coisas. A estudar sobre o budismo, por exemplo, os ensinamentos do Buda. Segundo passo, desafie-se a compartilhar a sua opinião. Se posicione em relação às coisas que você acredita. Seja uma pessoa que sabe o que quer, que sabe onde quer chegar. Então, compartilhe a sua opinião. Você vai afastar quem não... Naturalmente, você vai afastar quem não está alinhado com o seu propósito, com a sua opinião. E você vai atrair pessoas que estão alinhadas com a sua opinião. Então, você vai se posicionar. E a dica três, desafie-se a encarar seus medos. Qual é o seu medo? Qual é o seu maior medo? Se pergunte, encare eles. E aí você vai sair da sua zona de conforto. Você vai dar um passo para uma zona desconfortável que vai te gerar medo. Mas passando dessa zona, dessa segunda área, você vai começar a caminhar em direção a ser uma pessoa que sabe lidar com as coisas. Que sabe lidar com a sua mente. Que comanda a sua vida. Que controla a sua própria mente. Que é compassiva. Que é sábia. É essa pessoa que você vai se tornar. Aplicando essas dicas aqui. Então, se você ouve esse podcast pelo Spotify, iTunes Store ou SoundCloud, peço para você deixar uma avaliação, deixar um comentário, que é muito importante para ajudar a divulgar esse trabalho. Se você acha que alguma pessoa merece ouvir esse podcast, compartilha com ela. Então, gratidão. Até o nosso próximo podcast Iluminação Diária.